Gente, eu quero saber de uma coisa, quem é que tá inscrevendo e desinscrevendo do canal, tá bom? Eu quero saber quem é que tá fazendo isso, porque, olha aqui, eu tinha 105 inscritos, depois foi pra 104 Depois volta pra 105, depois volta pra 104, depois volta pra 105, depois volta pra 104 Quem que tá fazendo isso, tá bom? Hoje eu tinha 105, agora foi pra 104, meu, tem alguém passando golpe em mim Tem alguém brincando comigo, tá bom? Tem alguém brincando comigo, porque, poxa filha, não é possível eu voltar a ter e perder, voltar e perder, voltar e perder Meu, quem estiver fazendo isso, pare, tá bom? E decide se vai ficar ou vai embora, ok? Se vai ou fica Se alguém estiver fazendo isso, por favor, pare